Amém A louca está com o caixa, aqui porque é um bom desculpa, e já tem uma condição para a comida do público. Tô lá, e um abraço para vocês também. Mais uma vez gostaríamos de dizer que nós estamos com serviço para a saúde de pressão, técnica de inserir, massacritura... ... Nós estamos chegando, fizeram essa sala de garçom, deriva-se o que é nosso estando, tem que levar essa aula para o final. Temos que levar essa aula para o final. A aula é a aula que tem que estudar, a nossa piada, a aula é a aula que tem que levar essa dinâmica. A aula é a aula que tem que levar essa aula. Tô aqui, Eduardo.